Agarra lá nele, Lina. Tô na cá. Já ponemos nada. Não, não é fácil que não tem musca. Não, não é a paca. E o cacho, Lina? Deixa a solução ao Jorge. Já vai. Olá. Olha, o gajo já te estragou o saco com este cabrão. Olha, o gajo já te estragou o saco com este cabrão. Aham, aham. Você quer escapar? Eles são especialistas. É um grande. Ah, 1 kg. Olha lá, Lina, para ver o que ele faz. Vê? Este é o que eles comem. Eles comem daqui. Aham. Não quero. Olha, ele mudou a cor. Sério? Por quê? Não quero agarra. Vê? Aqui. Esse é o sifon. Onde eles colocam a água. Mas ele é quase... Quando você pegou ele, você matou ele? Não, não. Você só pegou a cabeça. Se eu quero pegá-lo, eu preciso fazer isso o revés. Olha, os olhos estão aqui. Sim. Sim, sim, sim. 1 kg. 1 kg. E o que era isso aqui com você? Pode levar a água também. Não vou usar o res policial. Menina em Buddy,�, né? Ilhas que libertou de fugir faz, né? Tchau, tchau.